EXP resolve, arte com Godoy. Gente, vamos para uma questão aqui do Enem 2011, foi a segunda aplicação lá dessa prova de 2011. Uma questão que é muito legal da gente pensar é como a gente tem essa análise comparativa de obras. Eu acho que, eu já destaquei que o texto 1, texto 2, pode ser um texto verbal, um texto não verbal, mas nesse caso aqui, atenção, os dois textos, os dois textos que aparecem... Espera aí, Godoy, eu não entendi essa ideia de dois textos. Como assim? Dois textos que você pensa logo na ideia de algo escrito e tal, mas a imagem, ela é texto também, então fica ligado. Os dois textos aqui são não verbais, certo? Então, temos dois textos não verbais aqui de uma maneira geral. Então, esses dois textos aqui, eles trazem, e uma coisa que o Enem adora, obras de determinados períodos. Eu tenho uma obra de Michelangelo, certo? Vamos anotar aqui rapidinho. Michelangelo é uma obra lá do Tempo do Ronco, um Michelangelo que pertence ao período do Renascimento. Então, você tem aí só alguma coisa para agregar valor para vocês de uma maneira geral. Então, eu tenho uma das obras, é um Michelangelo Renascentista, uma Pietá. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E uma outra obra é de um cara chamado, do nome safadinho, chamado Vicente do Rego. Olha a safadeza. Monteiro. Pois bem, esse Vicente do Rego, Monteiro, Godoy, de onde ele é? Pois é, é um artista aqui nosso, brasileiro, e que trabalha dentro de um processo do modernismo. Olha lá, arte moderna. O que eles têm em comum nesses dois textos? Ambos representam, atenção, uma Pietá. Uma Pietá. O que é uma Pietá, Godoy? é piedade. É piedade. Piedade. Tem até uma música do Cazuza lá que fala, vamos pedir piedade, senhor piedade. Olha aí, repertório, hein? Ei, Pietá tem uma ideia de uma representação de Nossa Senhora, da Virgem Maria, com Jesus morto em seus braços. Essa é a história desse trabalho. Uma foi feita no século XV, a outra foi feita no século XX. Cinco séculos separam essas obras, mas convenhamos, são a mesma essência, embora sejam estéticas diferentes, perfeito? Gente, Jesus morto, depois que Jesus foi deposto da cruz, ele agora vai ser colocado, né? A mãe dele vai colocá-lo em seus braços. É uma mãe que acalenta o corpo inerte, sem vida, de seu filho. Pietá aqui tem um olhar resignado, por isso que é piedade. Um olhar resignado, resiliente, um olhar que ela tá sofrendo, é uma mãe que perde o seu filho, mas ao mesmo tempo ela passa pra gente uma ideia de que é um sofrimento necessário. Jesus precisou passar pelo que passou pra poder alcançar todo aquele objetivo que você já ouviu falar lá na Bíblia. Já na cena do nosso querido Vicentinho aí, o Vicente do Rego Monteiro, observe que é a mesma essência de um corpo nos braços, provavelmente, de uma Nossa Senhora, mas tem mais alguém aqui? Quem é essa pessoa? Isso não interessa nesse momento, mas eu quero que você entenda que é a mesma, basicamente, a mesma essência. É claro que um Cristo tá pro lado, o outro Cristo tá pro outro, mas independente de qualquer coisa, a essência é basicamente a mesma. Talvez possa ser um discípulo, talvez possa ser Maria Madalena, mas independente de qualquer coisa, eu tenho a essência básica. Ambas são representações de Cristo nos braços de Nossa Senhora, perfeito? Vicente do Rego Monteiro foi um dos pintores, cujas telas foram expostas durante a Semana de Arte Moderna. Olha lá, a importante Semana de Arte Moderna de 1922. O que que os artistas da Sam de 1922, eles queriam, Godoy, eles queriam se libertar das burocracias. Eles eram contra o tradicionalismo, o academicismo e eles têm duas palavrinhas mágicas que você não deve esquecer nunca mais. Identidade nacional. Eles buscavam uma valorização de uma identidade nacional. Então, isso é fundamental aqui nesse momento, tá certo, gente? E aí, a gente percebe que, tal como o Michelangelo, houve uma inspiração na mesma Pietá, só que, porém, olha lá, com um estilo peculiar. Gente, o Vicente do Rego Monteiro, dentro dessa defesa dessa identidade nacional, ele trabalha com elementos da arte europeia, certo? A gente, analisando o trabalho dele, europeia, analisando o trabalho dele, a gente percebe que ele bebe ali da fonte do cubismo, do falvismo, tal, mas ele traz também, dentro da identidade nacional, ele traz aqui, eu vou colocar um maisinho, tá? Associado, eu vou colocar aqui um mais de associação, misericórdia, sei lá que eu lembro como escreve isso daqui? Associação. Esse maisinho, a gente associa a arte europeia com alguma coisa aqui do nosso país. O que que ele buscou aqui do nosso país? Atenção, galera. A arte europeia associado com a arte marajoara. Peste Godoy, o que que é isso aqui? Essa arte marajoara é uma arte indígena, é uma arte feita pelos nossos queridos índios que habitavam algumas regiões do Brasil. Indi, indigenar, é uma arte indígena, principalmente baseado na cerâmica. Gente, esses índios habitavam o norte do Brasil e o nosso querido Vicente do Rego Monteiro vai beber dessa fonte. Então, fica ligado, isso aqui é muito importante, tá? Então, essa é a forma peculiar dele, ele mistura um tema bíblico com elementos que refletem essa cerâmica indígena, essa arte marajoara dentro de uma busca por uma identidade nacional. Tá beleza, gente? Considerando as obras apresentadas, o artista brasileiro fez o quê? Reproduziu o estilo da famosa obra de Michelangelo, uma vez que retratou a mesma cena bíblica. É a mesma cena bíblica, Godoy? É, mas ele reproduziu o mesmo estilo? Não, claro que não. Um é modernista, o outro é renascentista. Ele trabalha com o renascimento aqui? Não viaja, viu, peixinha? B, estava preocupado em retratar detalhes da cena. Ele retratou, tal, beleza e tal, mas eu acho que o detalhe da cena 1, da obra de Michelangelo, ela é muito mais detalhada. Essa talvez seja simplificada. A gente vê uma preocupação com cada detalhe. Aqui a gente vê um processo de simplificação, perfeito? Ei, então nada a ver. Demonstrou irreverência ao retratar a cena bíblica. Aí pronto, quebra as pernas do candidato, porque vamos ser bem sinceros, muita gente marca a letra C, que olha, ah, ele está representando aqui de maneira irreverente. Gente, será? Por mais que ele faça dessas formas, você que não tem o conhecimento, o entendimento da arte moderna e disso tudo que eu trouxe aqui para vocês, você pensa que, ah, o artista está tirando uma onda. Não está. Ele está trabalhando uma nova estética, mas a seriedade ela continua existindo. Então, toma muito cuidado, tá? D, optou por fazer uma escultura minimalista. O que é minimalismo, Godoy? Esse minimalismo é a ideia da simplificação diferente de Michelangelo. Eita caramba! E agora? Cuidado, porque o termo minimalismo ele é uma parapuca aqui para muita gente. O minimalismo é a sintetização ao extremo das formas. Eu sei que houve uma simplificação comparado com a imagem anterior, mas eu quero que você perceba que aqui eu ainda tenho a essência muito bem representada do que é a cena que serviu de inspiração. Então, o minimalismo são os traços básicos, entendeu? E puros. E talvez não apresentasse essa característica que tem no trabalho. Então, cuidado, tá? E finalmente a letra E. Deu aos personagens traços cubistas. Eu falei aqui para vocês, é uma arte europeia associada com... Ele pode ter uma pegada aqui do cubismo, do cubismo, do expressionismo, do falvismo, mas principalmente o cubismo, tá? Então, a gente tem essa pegada. Em vez dos traços europeus típicos de Michelangelo. Então, comparando aqui, analisando, a gente tem como resposta a letra E. De emoção. EXP resolve. Arte com Godoy. Um beijo no coração. Tchau, tchau.